Qual a influência de Roberto Jefferson hoje no PTB? Hoje ele é o maior líder do partido porque ele mantém uma estrutura de oito anos que ele vinha como presidente. Então ele realmente tem muitos amigos dentro do partido. Hoje, individualmente, ele é o maior líder do partido. Mas não é estranho que um partido político tenha como um dos seus maiores líderes e ainda político influente na legenda alguém que já esteja condenado por corrupção, passiva e lavagem de dinheiro? Não. Hoje eu exerço a presidência do partido. Evidentemente que eu ouço todos os segmentos do partido. Ele tem um segmento forte no Rio de Janeiro, ele tem vários amigos em todo o Brasil. Mas a presidência do partido eu exerço na plenitude. Ele não tem... ele, inclusive, individualmente, até por iniciativa própria, ele não interfere, não intervém em nenhuma decisão partidária.